E aí Arthur, 53 né, só vai pro tanque lá de baixo, show. Ah! 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 Tava esperando por essa. Como é que eu não filmo essas coisas? Alguém ajuda lá. O rapaz não consegue atravessar a vala direito, as canelas. Atoladinha. Ah! Passa por cima do tubo. Ah! Bicha véia. Ah! Tu ia entrar uma hora ou outra. Aí, ó. Isso aí, ó. Frog é isso aí, gurizada. Vara parruda. Tô usando aqui uma 20 libras média, né? Porque senão não ferra, bicho. Não ferra mesmo. Trelinha bem pequenininha aí, ó. Isso aqui é pequenininha. Não vamos nem levar pro outro tanque. Tá muito pequena. Vou levar só as maiores. Vai. Tá demais. Olha aí, ó. Crazy Frog da Yara. Um dos frogs mais antigos do mercado aí. Muito bom. Não é fácil bater essas médias, não. 53, 55. Eu tava falando. Eu não tenho mais que 10 traíra acima de 55. É bastante. Não é fácil pegar. Essa aqui não é grande. Mas... Vem cá. Para. Era bonita, pô. Não. Não é pequena não, né? É grande, né? Não era muito, não. Eu vi que ia soltar do jeito que tava. Quando eu fui tentar arrancar... Ah, essa aqui eu traí de 45. 40. Não era boa do mesmo jeito? É. Quer levar essas assim também pra lá? Pode ser, velho. A gente tem até pra ir de 30 ali no meio. Ah. Ah. É bom, pai? É. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Vou ver se arrancamos mais uma aí. Ah, não acredito, velho. Foi só falar. Foi só falar. Foi só falar, irmão. Deve ser raso aí, hein? É. Vamos ver se ela vem de novo, porque ela nem sentiu o anzol. Nem viu o anzol. Trabalhando uma paradinha. Parece que ela tá afundando um pouco. Desça lá. Vem de novo. Isso aí é coisa da tua cabeça, rapaz. A traíra pega igual. Ah, aí eu concordo contigo. Por exemplo, eu acabei de perder uma ali. Agora eu vou, com o poder da mente, vou pegar ela. Quer ver? Na isca do pai, hein? Vem, neném. Vem. Ah, eu. Olha o meu estado de barro já. Poder da mente. Poder da mente. É que pode, elas gostam de um frog, né, cara? Não, é verdade? Ela... É, eu peguei uma ali antes, mas é difícil mesmo. Não é tão fácil, não. Vamos lá. Ah, o que tão errando também, meu filho. Pai amado. Cabeleirazinha. Ah, papai. Hum, pequeninita. Será que tu vem de novo? Ah. Tem cara de que sim, hein? Ah, sabia que tu ia vim de novo. Venha. Venha. Eu sabia que tu ia vim de novo. Vem cá. Vem cá. Nossa senhora, hein? Foi com gosto essa, hein? Aí, ó. Beleza. Obrigado. Quer levar? Acho que essa é pequena. Eu... Eu... Essas que eu tô fazendo, as pequenas, não tô segurando, não. Tem que meter pra ira grande lá, né? Qual? Não. Não. Vamos voltar um pouquinho antes de tirar agora. Esse aqui. Tudo junto de Deus. Praticamente eu. Que loucura. Dezoito quilos. Deve ter umas vinte e cinco, então, aí dentro. Vinte. Dezoito. 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 Se não, não tem essa cara pequenininha que a gente fez? Ah, tinha dado fácil. Ah, eu... Se eu soltei três? Três ou quatro pequenos? Dezoito. 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 Cara, olha essa aí, olha. Olha essa aqui. Que linda. Olha a minha cabeça. Essa aí que eu peguei. Eu peguei. Essa aí, hein? Bora. Ai. Boa, hein. Esse cantinho aqui já é só vídeo um cantinho bom de pesca. Como que faz? Nem vou lá na minha irmã. Tchau, tchau.